As Forças Armadas confirmaram para esta quarta-feira o funeral dos restantes militares que morreram no domingo no acidente em Serra Malagueta. A urna do militar do Sal chegou esta manhã à ilha num voo fretado pelo governo e o funeral vai realizar-se no início da tarde desta quarta-feira. Quanto aos militares da São Vicente e Santo Antão, os enterros foram realizados esta manhã e mais à frente neste jornal, vamos apresentar a reportagem das delegações da TCV em São Vicente e Santo Antão.